Na sua opinião, a que é que se deve a alguma interculturalidade da equipa do Benfica para sair na Senhora de Líder? Olha, eu vi o jogo do Benfica na net, que eu não contribuo para o Benfica também. Vejo na net, com alguns cortes de vez em quando, depois liga outra vez, para ver outra vez ou. Mas viste a minha casa de um amigo qualquer. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu gosto da minha casa ver os jogos a analisar. Eu diria que o Mourilhense é um clube do qual tenho simpatia, porque passei por lá. E estava a deixar preocupado o Mourilhense nos dois primeiros jogos.